Salve galera, estou aqui o Dato com vocês e vamos lá né, de onde a gente tinha parado naquele dia né, eu ia atrás do, não, peguei o Geodude, agora eu vou fazer o que mesmo? Ah é, eu vou atrás do Magnemite, isso, atrás do Magnemite, ou pegar alguma coisa do nosso interesse né, eu comprei aqui, ah tá, já ia dizer, cadê meus revis, comprei 5 revis para garantir para acabar o bicho morrendo lá e eu ter que voltar com o rabo de trás, perna né, pés de pata, então vamos seguir nosso caminho aqui, aqui ó, nós vamos, aqui, esse localzinho aqui que vai ter os Magnemite né, eu sei que eu vou apanhar com os bagarai lá né, mas vamos ver né, deixa eu ver, peguei, 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 peguei esses aqui já tudo, eu peguei, tudo da cabeçada mano, Red Boots, Red Boots, eu tenho que mover o português aqui, ih, mudança de plano, eu acho né gente, isso aqui da cabeçada mano, então eu posso pegar um pouquinho das árvores, eu posso, vamos, vamos dar uma cabeçada aqui ó, olha, pokémon diferente, eu sp, pinarack, sei lá como é que se pronuncia, mas tanto faz, vem pro bolso, é diferente né, vamos indo, vamos na cabeçada até lá, metapode, Bate no Metapode aí, vai Nossa, Geodude Pelo amor de Deus Mó trampo, viu? Pega a tua pra tu apanhar Com o Metapode, mano Geodude, pelo amor de Deus Nossa senhora, velho Tem velho na cara não tua, velho Pô, noninho, bate pra caralho, velho Vamos renovar, ah, que diabo Ah, toma pote, agora eu vou gastar pote com esse demônio Toma pizza também Nossa senhora, dá uma cabeçada aqui Acho que eu vou ter que ficar trocando Vou botar Charmander Ah, porque é o meu novo? Não, Charmander também tá aí Nossa, Charmander Nossa, até tô Charmander Meu Deus do céu Botar um Gulbac aqui Total desgraça, né? Vamos comer Gulbac Zulbac Vou cuidar mais aqui não Não é mentira, eu vou Vamos lá Para Já peguei Então sai Eu não quero não Vamos pra cá Vou trocar pelo Zulbac O único que me dá certo em cima, né? Olha aí Fancadão Porra, Zulbac Aí quebra, né Zulbac Aí quebra Quebra Figma Whipping Battle É pra que nível? Nível 30 Não consigo não pegar não Vai, vamos Tentar, né? Não custa nada Tá Tá Nossa Senhora Nossa Senhora Ah, morreu já Dole já Morreu antes de chegar Tá bom derrubar Trinta com os Pokémon, né? Vamos ir na paz Eu tenho que comer também Pronto, é aqui Vamos pegar esse Magnemite Bambido Olha 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 Vou atacar Tá lupir aqui Vou atacar Outra ball Aqui Vou top também Não tenho ele Vou atacar Outra ball Eita Vai dar merda Vai dar merda Volta Vai atacar Vai atacar Da porta Calma aí Eu vou abrir aqui Espera ele entrar Deixa Bate nele Isso Eita Tá vindo outro Bate Poxa Ele se matou Melhor ainda Calma Espera um pouquinho Vamos abrir e puxar um Vai lá pra cima Entra Entra Isso E agora Foca Foca aí Corre não Foca Tem que correr não Meu amigo Isso Vai cara Pega Vamos de novo Puxar um Eita Se matou É bom demais Isso Botório Quarto É chato demais Não Não trapea ele Não vai passar não Vai passar não Vai bater nele Isso Nossa Quase Tô já pegando Não quero mais Não Vamos lá Porque tu não atrás Não vai mais Nasceu já daqui Nasceu Vamos lá Deixa eu fechar a porta aqui Pra tu não correr Vamos cara Eu preciso de tu mano Com esse bichinho aqui é bom Pra matar Pide Pide outro Vamos cara Eu vim atrás de tu e eu quero tu Usou o tono Tudo Pai deus Que legal Não vai passar não Vai passar mais Mais Não vai passar mais Mas Não vai passar mais 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 Tem que dizer não recupero um pouco minhas energias dá um novo tá complicada a coisa aqui não vou agarrar, vou explodir isso, peguei se manda aqui se feira não 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 não